Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos mostrar quais foram os meus produtos estrela aqui do mês, o que é que eu mais gostei neste mês de Abril. Já estamos em Maio, é verdade, isto passa a correr realmente. E então, no mês de Abril, eu, como foi Páscoa e isso, os favoritos de comida, e podemos começar por aí, andaram muito nos doces, não é verdade? Muito nos ovinhos, muito no chocolate. No entanto, houve aqui dois produtos, um deles é um sumo, é um sumo continente seleção, é um néctar de morangos de huelva. E eu digo-vos, se gostam de sumo de morango, este é excelente. É uma embalagem de um litro. Eu, quando o vi, fiquei até bastante curiosa, porque realmente não conhecia este, assim, especificamente aqui do huelva. Conheço o néctar de morango deles, do continente, mas este especificamente não conhecia. E ele tem diferença, tem mesmo diferença. São morangos muito mais doces, é mesmo quando, parece que estamos mesmo a comer o puré, assim, do morango, sabem? Ele não é muito espesso, eu digo puré, mas ele não é muito espesso, mas é, assim, um morango com açúcar, é mesmo? É divinal, este sumo. Eu gostei imenso. Agora, quando for outra vez ao continente, vou repetir. Eles têm também um que eu gosto bastante, que é maracujá com maçã. E há outros que eu também gosto, que é uva, uva merlot, também desta gama, continente seleção. Eles, a mim costumam 1,09€, mas eu penso que até estava numa promoção, eles ao preço normal. Devem ser, pá, aí, deve andar mais ou menos 1,29€, 1,30€, mas muitas vezes até dão a 99 centimos. Portanto, é, às vezes, apanharmos, assim, a promoção. Portanto, mas vale muito a pena. Se gostam, assim, destes suminhos, é ótimo. Podem juntar umas pedrinhas de gelo até, embora, para fazer, assim, uma bebida para o lanche, fica ótimo. Portanto, aqui, este morangos de uva, vão ver, vão experimentar, se gostam, assim, destes suminhos, que é maravilhoso mesmo. E outro produto, que de, assim, de comida, que eu gosto muito, gostei muito, foi a primeira vez também que mandei vir, já não tem, já está vazio, vai também, para ser dos acabados, é este doce da Bon Maman. É doce de morango, só que é doce de morango intenso, portanto, ele é muito mais intenso, o doce do tradicional de morango da Bon Maman. E intenso aqui, no bom sentido mesmo, ele não é mais ácido, nem nada disso. Por contrário, eu até o achei, novamente, ligeiramente mais adocicado, e até eles dizem que tem menos açúcares na composição. Nota-se que o doce ainda é de melhor qualidade, e eu já acho que os doces da Bon Maman são de muito boa qualidade, são um dos meus preferidos. Eu comprei no corte inglês, na última compra, assim, que fiz no corte inglês, e é mesmo muito bom. Tem menos, até parece que tem menos aquelas grainhas, assim, do morango, parece que está mais filtrado até o doce. Muito, muito bom, o gosto é imenso. Eu até fiz umas, com este doce, fiz umas tortinhas, fiz, assim, umas tortas pequeninas, e recheei com este doce de morango, e ficou, assim, divinal. Portanto, o doce Bon Maman de morango, mas intenso. Portanto, este mês andou aqui muito no morango, já estão a ver, aqui assim. Também é um dos meus frutos preferidos, por acaso, gosto muito de morangos. Continuando, podemos ir aqui para esta coisinha, aqui, esta couvertezinha, que eu achei uma gracinha. Comprei no Gato Preto, na loja do Gato Preto. Ela custou, não se escou a 5 euros, custou 4,90 euros, penso que foi esse o preço. Tinham também outras cores, e também outros formatozinhos aqui do gato. Mas eu achei estes gatinhos tão giros, assim, são os gatinhos em várias posições. Então, ele dá para fazerem gelo, se quiserem, não é? Dá para fazer chocolate, para pôr chocolate derretido, não é? E ficar com a formazinha dos gatos. E eu também comprei-o para utilizar, para fazer, para congelar sumo de limão. Portanto, limonada. É mesmo limonada, porque eu ponho em açúcar, pronto. E depois vai ao congelador, não é verdade? E depois para deitar nos sumos, para misturar. Por exemplo, no sumo de morango, se deitarem depois um, esta, portanto, esta aqui com limonada, fica ótimo. Fica mesmo muito bom. É para misturar sumos, no fundo, para misturar sabores. Eu vou fazer assim, portanto, eu faço com, geralmente estes eu faço mesmo com a fruta, não é? Neste caso vou fazer limonada. Mas também com sumo de morangos naturais, com sumo de laranja, por exemplo. É só congelar, deitar aqui, congelar e ele fica assim com a forma. Fica giro nos copos, não é verdade? Ou então simplesmente gelo. Fazer mesmo gelo, ele dá para isso também. Mas, e chocolate também resulta. Portanto, o chocolate líquido e aqui depois fica, fica duro, não é? É verdade, fica mesmo um bombom de gatinho, assim. Portanto, estas formazinhas, pronto, eu chamo-lhe assim, uma formazinha aqui de gatinhos. Depois, favoritos também. Eu acho que já vos chamei até a atenção para estes cafés que eu compro no Pingo Doce. São, eu penso que a marca é Expresso Collection e a gama é aqui Vivace. É um café de intensidade 4, portanto, é muito bom. Faz muita espuma, assim, este creme, espuma do café, sim, o creme do café. Portanto, é um café muito cremoso e é muito bom mesmo. E ele está, já há várias semanas, que está no Pingo Doce a 1,34€. E tem outras variedades também. Há também uma caixa azul, assim, o que este tem em verde, há em azul e em vermelho. Portanto, outras intensidades, para quem gosta de outros cafés mais fortes, mais leves, não é verdade? Eu adoro este e acho até bastante semelhante com o Nespresso. Assim, não vejo uma grande, grande diferença para os cafés de intensidade 4 da Nespresso. Portanto, eu gosto de ter sempre estes em casa também. Agora tenho comprado vários destes para ter sempre em casa. porque acho que são de muito boa qualidade. Tenho gostado bastante deste café. Ele é italiano, portanto, é compatível com a máquina Nespresso. Lá está. E são 10 cápsulas, ok? Portanto, muito bom também. Se ainda não experimentaram e gostam, assim, de café desta máquina, experimentem porque tenho a certeza que vão gostar. Depois, um produto de maquilhagem que realmente eu gostei muito este mês. Já o tenho até... ele não se gasta muito. Eu já o tenho a uso há, sim, duas semanas, sim, à vontade. E não se gasta muito. É o corretor da Maybelline, o El Borrador. Aqui, portanto, o borrador da Maybelline. E, realmente, eu já o conheço. Já comprei vários mesmo desta gama do borrador. Só que nunca tinha comprado a cor 00. 00 Ivory. Então, a cor 00 Ivory, para quem tem a pele clarinha, ele é mesmo muito bom. Dá muita luminosidade. Eu vou tentar pôr até só com o que está aqui na esponjinha. Ele tem uma esponjinha, não é verdade? Estão a ver? É mesmo muito clarinho. Dá muita luminosidade. Não tem de para rosa. Portanto, não fica muito rosa, nem nada disso. Porque, às vezes, as cores mais claras têm tendência a ficar ligeiramente rosado. Eu costumava usar o 01. E agora, mandem vir da... Penso que este foi da Primor. Mas tanto a Primor como a Arnal, portanto, a loja online, têm. E eu estou a gostar muito deste 00, o Ivory. Portanto, ele funde-se... A minha pele é muito clarinha. Ele funde-se bem na minha pele. Estão a ver assim? Completamente. E cobre muito bem, assim, as olheiras. Toda esta zona ilumina-se. Puserem assim no cantinho do interno do olho e até no externo, assim. Depois desbatem com a esponjinha, por exemplo. Eu utilizo... Eu ponho com a esponjinha dele, não é? E depois desbato com aquelas esponjinhas com que se põe a base. E isso também eu utilizo para o corretor. Portanto, ou com pincel. Também funciona bem. Portanto, gostei muito. Estou a gostar muito desta cor. Assim, fica a dica para quem tiver a pele mesmo muito clarinha. Porque aqui tem que ter a pele mesmo muito clarinha. Porque senão aconselho o 0,1, pelo menos. Mas este dá muita luminosidade. Ou até às vezes para misturarem. Para darem só, assim, uns toques de luminosidade. Assim, por cima, assim, da bochecha, sabe? Aqui no alto da maçã do rosto. Fica muito luminoso. Mas não luminoso como se tivessem posto um iluminador. Não. Não é esse tipo de luminosidade. É aquela luminosidade que fica... Portanto, só assim, parece natural. Sem brilhar. Sabe? É esse, assim. Portanto, aqui o borrador. Gosto muito. Ele custou-me... Tenho a sensação que foi 7,90€. Ok? 7,90€. Muito bom mesmo. Outro produto que já estamos a falar na zona dos olhos. Eu até tenho que vos fazer um review desta gama. Da Garnier Bio. Porque eu estou a utilizar todos os produtos. Estava só a dar um bocadinho mais de tempo. Para ver exatamente o efeito na minha pele. Para vos poder dar a minha opinião mais... Mais certa, não é? Do produto. Mas... Um que eu comecei logo a usar é o do cuidado de olhos. É um cuidado de olhos anti-idade. E então é a nova gama Garnier Bio. Ela é de lavanda. Esta, dos olhos. Portanto, tem lavanda na composição. Portanto, é regeneradora. E ao mesmo tempo, portanto, tem um efeito anti-idade. Todos os ingredientes são ecológicos. Portanto, mesmo o óleo de lavanda que tem é ecológico. Portanto, são produtos muito mais orgânicos, muito mais naturais, todos na sua composição. Portanto, ele é para todo o tipo de pele. Inclusive, pele sensível. E, realmente, eu tenho a pele sensível e não me tem feito nenhum tipo de... Nem der dor, porque, às vezes, como esta zona aqui ao pé dos olhos, não é? Pronto, perto dos olhos é muito sensível e a pele é mais fininha. Temos de ter cuidado, porque há certos produtos até... Também são bons, mas que, às vezes, reagem com a nossa pele e fazem ligeira dor no contorno dos olhos. Este não, ele é fantástico. Digo-vos mesmo, estou a gostar bastante. E vai corrigindo os primeiros sinais, não é? De pequenas ruguinhas, até rugas de expressão, por exemplo. A lisa. Ele tem um... As propriedades de anti-idade são, no fundo, para alisar a pele. E isso nota-se um bocadinho. Faz um bocadinho efeito ligeiramente tensor, sabe? Assim, e fica muito hidratado, muito suave. É o que eu tenho notado. Eu depois falo-vos melhor sobre ele, quando vos fizerem, então, com os produtos todos. Mas, como realmente estou a gostar imenso, e foi este aqui que comecei logo até a usar. É de 15 ml, a embalagem. E eles custam cerca de 8,90. Se for cá no supermercado, porque também há no Continente, no Pingo Doce, eles também têm. Eu penso que andam nos 12 euros, o de contorno de olhos. Eu comprei na Arnal, acho que este foi na Arnal, porque eu comprei uns num sítio, outros noutros, mas comprei-os quase todos online, entre a Primor e a Arnal. Porque achei que ficavam mais baratos, cerca de 3 euros na gama, cada produto. Ficava cerca de 3 euros mais baratos, portanto, por isso é que comprei. Acho que cá só comprei mesmo o de lavar a cara, no Pingo Doce, também com uma... Acho que tinha uma pequenina promoção, assim, portanto, foi o único que comprei cá. Mas este lavanda, se tem os olhos sensíveis, assim, a zona aqui à volta dos olhos, do contorno dos olhos sensível, este é muito bom. Estou a gostar bastante deste. Eu antes deste estava a usar o Nivea Q10, aquele pequenininho que tem, assim, umas... Um rolonzinho, parece que faz assim um rolonzinho, que também gosto muito. Já o comprei até várias vezes, mas este também estou a gostar bastante mesmo. Portanto, se quiserem experimentar, é um produto que em mim está a funcionar, ok? Depois, outra coisa que mandei vir até, curiosamente, também, de uma encomenda que fiz na Arnal, foram umas pastas de dentes, porque lá são muito mais baratas, então eu agora mando vir sempre as pastas de dentes, os dentíferos todos desta loja. Ou na Arnal ou na Primor, vão ver, porque são muito mais baratos do que cá nos nossos supermercados. E então, dois que eu achei que ótimos e que são novidade até um bocadinho no mercado, este aqui, a nova gama Colgate, eles têm também mais duas novas desta gama Natural Extract, assim, e a Oral-B, que eu adoro as pastas de dentes da Oral-B, esta é a Pro Expert, portanto, é a proteção, no fundo, contra a sensibilidade, 24 horas de proteção, esta tem um sabor suave a menta, é muito boa, acho que é uma pasta de dentes boa, eu faria um bocadinho até nas pastas de dentes, assim, nos dentíferos, mas gosto muito os da Oral-B, mas, na geral, faria um bocadinho, assim, nas variedades aqui da Oral-B. Esta é, portanto, a da sensibilidade, protege-se contra a sensibilidade. E esta é uma pasta de dentes que tem um sabor da Colgate, tem um sabor, ela é, assim, mais cítrica e com chá verde, e tem um sabor totalmente diferente. Enquanto todas as outras pastas, a maioria tem uns sabores mais a menta, esta não, esta tem um sabor muito mais cítrico, é agradável, eu gosto, gostei bastante dela, tem, assim, um sabor, é verdinha, ela está quase aí pós-acabados também, estão a ver, por isso, gostei bastante, tenho usado bastante esta e é, assim, mais cítrica, nota-se um toque de laranja, limão, assim, uma mistura e depois tem, assim, qualquer coisa de, também de, é de chá verde, assim, uma mistura. Portanto, a mistura é muito boa, mas diferente, não tão menta como é habitual nas pastas de dentes, não é? E mandei-vi também o Elixir da Colgate, sem álcool, portanto, é de chá verde e limão. É um sabor semelhante, não é muito agressivo, por exemplo, eu não consigo usar muito os da Listerine, os Elixir da Listerine, porque acho-os tão fortes, tão fortes, que quase que incomodam, mesmo, quando estamos a usar. Portanto, este tem, então, também um sabor, é semelhante ao da pasta de dentes, nota-se mais, talvez, o limão e o chá, assim, tem ali um toque, não é? Mas, eles dizem que prolonga, tem um efeito até 24 horas e elimina a placa bacteriana, etc. Portanto, muito bom, gostei bastante, também, também já está aqui, assim, a meio, gosto bastante dele e é fresco, ao mesmo tempo, não é menta, mas é fresco, é fresco para cítrico. Portanto, foi aqui a mistura, assim, foi diferente, aqui, assim, na minha rotina, este da Colgate, mas ficou completamente aprovado. Portanto, depois, podemos passar aos xampôs, e o xampô, tenho usado muito este, da Revlon, é da Revlon Professional, é o Total Color Care, portanto, é um xampô para cabelos pintados e ele dá, não tem sulfatos, é um xampô que eu também aconselho bastante, já tenho comprado, já comprei 3, 4 vezes este, assim, e também há um para, este é para cabelo pós-Golden Blondes, portanto, para os louros, para terem aquela tonalidade mais dourada, mas eu também já comprei o roxinho, que é para os louros com tonalidades um bocadinho mais frias, portanto, um louro mais branco, pronto, se quisermos dizer assim. É muito bom este xampô, ele é xampô e condicionador também, por isso ele vai dar, vai manter a cor dos cabelos pintados durante mais tempo, vai prolongar e vão ficando mais bonitos, mais brilhantes, é uma coisa que eu noto, dá assim um up à coloração até. Por isso, ele custa, eu compro nos perfumes Valência, acho que na Primor também há online, mas se eu quiserem comprar cá, há muitas lojas que têm produtos de cabelo, eu acho que até a Pluricosmética tem este xampô, ligeiramente mais caro, é capaz de andar nos 9, 10 euros, talvez. Eu compro quase sempre a 7, 6, anda por aí, nos perfumes Valência, às vezes tem umas promoções, não é? Depende às vezes, mas é um xampô que eu gosto muito, é o Revloníssimo. Portanto, é assim, este xampôzinho, um cheirinho muito bom também, ele é assim, meio douradinho, muito bom para quem tem o cabelo pintado para alourado, mesmo que seja um louro mais escuro, ele funciona muito bem, eu acho que acentua reflexos, assim. Portanto, também aqui, este foi dos que usei mais. E um produto que eu também gostei muito, e que tenho usado em quase todas as lavagens também, é este da 3ME, o Colagen Fullness, que é para usar já depois do cabelo seco com a toalha, depois de lavarem, põem um bocadinho, não é preciso pôr muito na mão, é assim um cremezinho, e passam assim uma mão por outra e depois passam assim no cabelo. Podem pôr, assim, essa pouca quantidade, espalhem, podem espalhar por todo o cabelo, assim, não tem problema. E ele, como tem colagênio e glicerina, ele vai dar estrutura, vai parecer o cabelo mais cheio, é isso que eu noto. Portanto, dá um bocadinho, no fundo, de volume, um bocadinho mais de volume. Portanto, para quem tem o cabelo fininho, muito boa esta gama, também tem shampoo, também estou a gostar do shampoo, mas este, mesmo que os outros shampoos, eu vou buscar este creme, assim, de pentear, e depois seco normalmente, depois de fazer isso, seco normalmente com o secador. Portanto, ou, e depois ponho prancha, etc., o que for o acabamento seguinte. Portanto, muito bom mesmo, eu comprei até com 50% de desconto e aconselho muito este produto, assim, de... É de tratamento quase, também, não é só de styling, ele é mais de tratamento. Gostei bastante, também, estou a adorar. Parabéns-o! O que se destacou mais, Iduche, foi mesmo aqui este da Evluderme. Eu comprei na Primor, é uma embalagem de 500ml, custou-me 2,5€ e digo-vos, é excelente. É de Monoi, é Monoi à la folie, o nome, e é assim, tem uma textura, ele não tem sabão, portanto, não faz muita, muita espuma. No entanto, ele tem uma textura um pouco mais entre o gel e o óleo. Muito bom, um cheiro muito suave, a Monoi, a férias, a praia. Estão a ver que eu gosto muito dele. Já viram aqui? Eu até, geralmente, cada dia uso o seu cheiro, assim, de... Varia muito os géis de duche e este já vai por aqui. Portanto, tenho usado bastante e acho que no mais verão ainda vou usar mais. Portanto, gosto imenso dele. Acho que tenho que mandar vir outro rapidamente. Portanto, é da Evoluderme. Os produtos da Evoluderme, eu tenho... Eles têm... Tenho visto, assim, ainda não me encomendei, mas tenho visto que eles têm muitos produtos, até para o rosto. Têm águas micelares, têm mesmo muita coisa. Portanto, é uma marca que eu vou explorar em breve. Mas este está aprovadíssimo mesmo. Se gostam desse cheirinho suave a Monoi, este aqui, eu acho que vão adorar. E é de boa qualidade. É uma marca francesa. Eu até penso que seja de para-farmácia, mas a Primor tem. Portanto, é mais prático. Escusa de andar à procura por cá. Muito aprovado. Muito mesmo, muito bom. Portanto, e foi assim o que se destacou. De splashes ou de body sprays, o que lhe queiram chamar. Utilizei muito aqui este. Comprei há pouco tempo. Já se nota que está um bocado aqui utilizado. Ele só tem 50 ml. Ritual ao fechador. Portanto, o novo ritual da Rituals é de chá verde matcha tea. Portanto, aquele chá verde mais especial, melhor, mais purificado. E bambu, fantástico mesmo. Custa 17,5, mas é muito, muito bom. Muito calmante. E outros dois. Tenho usado muito esta marca este mês. A Nani, que eu, como já vos disse, compro no Outlet, no Strad Outlet. Eles custam cerca de... Eu penso que estes... Eles às vezes também fazem promoções. Mas, mais ou menos a 5 euros. Saem mais ou menos a 5, 5, 6 euros. Cada sprayzinho destes é de 75 ml. E eu compro mesmo na farmácia do Outlet, a principal. Portanto, este tem assim um cheirinho que chama-se Vento do Sul. Portanto, Vento del Sud. E este é o Vanilla Anfrutti. Este, sabe, tem assim aquele cheiro. Se conhecem aquele perfume, o Aquolina, o Pink Sugar. É exatamente esse cheirinho. E este, é assim uma baunilha frutada, muito boa. Não é uma baunilha que incomode, não é muito forte. Então, usei aqui muito estes dois. Fui buscar assim, para dar... Para fazer a rotação. Já não têm muito. Eu também, eles têm a 75, também não é assim muito, não é? Mas são dois, por exemplo, que eu vou repetir quando lá for. Porque é uma marca que eu também só encontro lá. De cremes de corpo. Aqui este é inevitável, não é? O refirmante da Nivea Q10. Este é o papel normal. Um bocadinho mais leve a textura. Melhor agora para esta época. Um bocadinho mais quente, não é? Assim, mas é basicamente idêntico ao outro azulinho. Portanto, a diferença em termos de produto e de firmeza da pele é igual. Muito bom, como digo sempre. Refirmante, alisante. Tudo o que queremos, não é? Para termos, assim, a pele bonita. Agora, para os fatos de banho, as biquínis e isso. Portanto, muito bom. Usado sempre. Q10, vitamina C. Esta gama Q10, tanto para o corpo como para o rosto, aconselho-a a 100%. Todos os produtos Q10. Gosto imenso dela. E uso bastante. Até, às vezes, os outros. Mesmo os da cara de Q10, portanto, para o rosto de Q10. Uso outros, mas acabo por ir sempre. Estar aqui aos produtos, à gama Q10. Ok? Portanto, muito bom mesmo. De vernizes, utilizei aqui vários. Utilizei várias cores, até porque foi mês de Páscoa. Utilizei muitos roxos, que eu gosto muito de utilizar roxo na Páscoa. Mas, aqui o que se destaca, talvez, mais este mês, porque foi a primeira vez que comprei. Foram os da Séfora. Este, assim, do ovinho. Comprei várias cores. Adorei esta. Sim. Apesar de ser um bocadinho chata, assim, para retirar depois das unhas. Tem que ter um bocadinho de paciência. Porque já sabem que os azuis são sempre complicados, às vezes, para retirar com o removedor de verniz, não é? Mas, é uma cor linda. E este aqui de laranja, que eu também adorei. Mas, este que tenho posto hoje, também, é aquele, assim, mais clarinho, também. É o mais clarinho de todos, que é o macarrão. Sweet macarrão, também. Portanto, só assim, estas corzinhas. Gostei delas. Não duram mais do que, realmente, três dias nas unhas. Eu também não ando mais do que isso, com a mesma cor. No entanto, às vezes, vou tirar um e está impecável. E este já se nota, às vezes, algumas... Aqui, assim, no topo da unha, não é? Já se nota, às vezes, algum desgaste a querer lascar. Portanto, para quem goste de fazer a semana toda com a mesma cor e estar intacto, eu duvido que consigam com este. Mas, com um bom top coat e isso. Portanto, aqui. Estes, eles também custaram-me um euro no site. Comprei online. Se for nas lojas, são 4 euros. Ok? E outros que também se destacaram foram estes. Gosto imenso deles também. Os da Essence. São os novos da Essence. O Essence Shine Last and Go. Tipo verniz gel. Portanto, são vernizes normais. No entanto, fazem aquilo, parece que o maior preenchimento. A fórmula é muito boa. Gostei bastante deles. Tenho estas três cores, mas vou comprar mais, proximamente. Porque realmente gostei bastante. E tem uma vantagem que eu também achei. É que secam muito rápido. Tem um tempo de secagem muito rápido. O que é ótimo. Eu comprei também, por acaso, também comprei na Primor. No entanto, há em todas as lojas Wells, por exemplo. Há em muito sítio. E custam 1,99 euro. Ok? Depois, passando aqui para os nossos perfumes. E de perfumes. Houve um, até posso começar por esse. Que realmente foi mesmo o favorito. Foi o que se destacou. Já falei sobre ele várias vezes. Mas realmente eu estou encantada com este perfume. O Stash da Sarah Jessica Parker. Porque foi realmente uma surpresa. Eu, às vezes, compro perfumes. Comprei outros, muito mais caros até, do que este. Este custou-me 19,90 os 100 ml. E mantém-se melhor do que muitos perfumes. Que, às vezes, dou quase 100 euros por eles. Por isso, às vezes, o preço não quer dizer nada num perfume, não é? Em termos da fixação. Fixa muito. É um perfume amadeirado, especiado. Para quem gosta de perfumes fortes. Fica na roupa de um dia para o outro. Passados dois dias, o casaco cheira ainda, por exemplo. É mesmo daqueles fortes, fortes, fortes. Gosto imenso dele, por acaso. É um cheiro mesmo que, por acaso, gosto. Tipo Tom Fora, sabem? Tipo os perfumes Tom Fora, os mais fortes. Eles dizem que é parecido. Havia meninas que diziam que era parecido com o Santal Blush da Tom Fora. Por acaso, eu não tenho esse perfume. Eu já vos disse. Mas é semelhante, assim, o cheiro a um Tom Fora. Portanto, é assim, esse género de perfume. Ok? Portanto, aqui comprei na Primor. Eu penso que neste momento ele está esgotado. O frasco de 100, mas há o de 30. Mas o de 30, no meu entender, não compensa muito. Porque 30 custam 15,90. E os 100 ml custam 19,90. Portanto, em relação, assim, à quantidade, vou esperar que fique novamente disponível e vou mandar vir outro. Este tem mesmo que ser, porque este gosto mesmo, mesmo dele. Às vezes acertamos, assim. Eu comprei totalmente às escuras, assim, o perfume. Não tinha informação, assim, de nada. Outro que também gostei muito e que se destacou também. Foi dos últimos até que comprei, por acaso. Mas gostei bastante. É o Pomelato. O Pomelato Nude. Ambar. Ele chama-se Pomelato Nudo. E depois, Ambar Intense. É assim a gama. Porque há outros. Há um rosinha. Há um azul também. Eles são outro parfum intense. A embalagem, eu acho que é uma gracinha também, a embalagem. É um perfume mesmo de âmbar. Sabem? Os tradicionais perfumes que, quando têm âmbar, que cheiram assim. Tem um cheiro característico, não é? Não é... É assim um adocicado, mas não é um doce enjoativo, nem nada disso. É... Mas é assim um floral ambarado, mas mais carregado no âmbar e na baunilha, talvez. Muito bom. Mantém-se bem na pele. É um fresquinho de 90 ml. E ele custa cerca de 26, 30. Anda por aí assim, na Perfumes Valência, por exemplo. Ok? Mas acho que a Notine também tem. É uma questão de ver onde é que o preço está melhor. Assim. Portanto, aqui este Ambar Intense. Se foram assim os dois que se destacaram aqui assim. Este mês, os que mais gostei, talvez, de usar. Pronto. Porque eu também veria muito o perfume. Por isso, foram assim os que eu mais gostei. Depois, tenho usado também brincos. Então, este ano estão-se a usar brincos. Não sei se têm visto na Zara. Estão-se a usar brincos assim grandes, compridos, sabem? E então, tenho este assim. Fui buscar este. Comprei o ano passado. Estes são da Zara, mas estes são do ano passado. Mas há lá muito idênticos na Zara. Há mesmo muita variedade. Tenho usado, assim, estes. Fui buscar, assim, à minha caixinha o que tinha de mais, assim, parecido até com, agora, os que se estavam, assim, a ver mais. E, assim, estes também, que eu acho muito elegantes. Assim, para tons dourado escuro, castanho. Portanto, vão ver na Zara. É onde eu compro, geralmente, este estilo de brincos. Assim, é na Zara. Às vezes, espero até, porque eles, em promoção, ficam muito baratos. Claro que depois podem não encontrar aqueles que mais gostam, não é? Mas, geralmente, eles põem-nos, depois, em saldo muito baratos. Tenho comprado a 3,90, por exemplo. 5,90. Portanto, assim. E eles, habitualmente, andam nos 15,90, 19. Andam por aí, assim. Portanto, aqui, estes, assim. Fui buscar estes, assim, para colocar, para fazer conjuntos, assim. Portanto, geralmente, utilizo, sem mais nenhum tipo, quando ponho estes, assim, mais marcados, não é? Brincos, geralmente, não utilizo mais nenhum tipo de bijuteria. É só o relógio e está pronto. Por isso, quando são, assim, maiores, quando são mais pequeninos, penso que se pode coordenar à vontade, com um fiozinho, se gostarem, com pulseira, etc. Assim, só este, assim. Mas é uma questão de gosto também, não é? E, para terminar, e que o vídeo já está a longo, outro favorito que eu estou aqui a adorar, aqui, para a casa, para a roupa, portanto, para lavar a roupa, é este amaciador com água de coco e minerais. Este vernel, ele é uma embalagem, penso que este tem um litro, é, 1.3, este vernel, e tem um cheirinho suave a coco, é muito, muito bom. Os amaciadores, portanto, os condicionadores de roupa, também estão muito mais em conta. Vão ver também a Arnal, porque eles têm os mesmos que há cá, às vezes até podem ter outro nome, mas são até os mesmos, e estão a um preço muito, muito bom. As embalagens grandes estão a um preço muito bom. Gosto muito deles. Estes, os vernel, são dos meus preferidos. Também gosto de confort, também gosto... Há muitos, assim, a quanto também. Portanto, há muitos que eu gosto, mas este aqui, agora para a roupinha, assim, para ficar a cheirar, assim, a coco, mas é muito suave, é um coco suave, é, assim, uma misturinha muito agradável, um bocadinho diferente, ele até é um bocadinho refrescante, também, até o cheiro, fica muito bom. Eu utilizo agora. Ele dá para 57 lavagens na máquina, portanto, geralmente a mim dá-me para menos, se calhar exagera um bocadinho na quantidade, mas muito, muito agradável, este vernel com água de coco. Portanto, foram estes, então, os favoritos, os produtos estrela aqui que se destacaram mais. Espero que tenham gostado. Obrigado por terem assistido e encontremos-nos, então, no próximo vídeo. Beijinhos grandes a todas!